O militante da terra na luta vivo em guerra não é O meu que merata de machado de fileira Tipo o esquerdo pro alto queimar os pés do aço E com o olhar de malícia tem que inventar a polícia Bater de frente com o choque quem é mais fraco Corre! E psicológico louco, fogo de sangue no olho Depois de barcão e enxame, ocupação preparada Luta é barrado de louco, conquista a terra sagrada Tem a garame no chão, a semeia o osso rojão O bicho pode pegar se a reintegração A apreensão por um tempo não muda o pensamento Justiça eu sei que era feito E aqui será assentamento O povo morrendo, passado e futuro se fundem numa visão A fazela e a cesárea do mesmo a grande Ocupação, rota de chuga, exige respeito, saúde, educação O capitão do mar tenta parar o avanço dos irmãos Qualquer sua viatura conheço a conjuntura Seja de um jeito ou de outro É com o meu corpo a tortura, a loucura ali é nação Alimento não, ração Meninas renguem o corpo, moleques viram ladrão A novela não é cultura E não estamos na feijada E na revista sua, profetial de cerveja Nós somos os band-caras, somos criados no gueto Revolucionários sem terra Mexe os tempos em tudo Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou guerreiro, não reto, sempre a minha vontade Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou um povo, então posso ser o que quer Eu sou aquele que acredita e encara o choque E o tiro vem do gueto do discriminado Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou um jato, no peito, nevado, amando Vou ocupando o espaço como se ocupa a terra Eu sou o que entra no ouvido e o coração acelera Primeiro e segundo passo, ocupação, resistência Agora é produção, na base da insistência O sol que racha na cabeça, esquentando o chapéu de paz Se adianta a mão com o carro pelo cabo da enxada A vida é dura como a linda e bom, suor no osso Canto pau e na colheita que vai, sentindo o gosto Dizer que eu sou violento e a panela vazia E a polícia bate no acento, o pai estrupa a filha Exercício se organiza, é formação de padrinha Aqui é o soldado do bolo, organizando a ferida Alondriado, ligeiro, politizado Praço, eu sou bandido, mas aí, eu tô ligado Se não não falo, eu vou na cultura Mas só de jeito que dá resultado No brinco, no brinco, no meu povo especializado Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta vontade Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou um pouco, então eu posso ser o que eu quero Eu sou aquele que acredita e encara o choque Que o tiro vem do grito do discriminado Eu sou aquele que acredita e encara o choque Então, parte do peixe, levanta a bandeira Vou pisar, resistir, produzir na nossa mãe terra Espalhar uma semente de luta e não de guerra Daqui pro desimundo, passou um tempo, senhor feudais Garante, copo, ladrinho, qual não é capaz Pela guerra, dou a vida, correria, noite, dia Era isso que eu queria, pra mudar a minha cena Você não se lembra da chafinha, acostumada ao tempo atrás Se não tem que ter a morte, se não tem o lugar dos carajás Fechamento, totalmente, acompanho o movimento Se preciso, faço fogo Eu também curvo, vou relento Revolta minha mente, o passado tem refeito Vitância sempre vir por uma conquista e não preserva O planeta é sofrimento Quando é tempo jogado, fora de bem O nosso povo comemora Tempo vivo, batragado, com fogo limbolada Tá pagada, caminhamos Mais um passo Eu sou aquele que acredita e encara o choque Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta vontade